Olá meus queridos, mais uma vez estou eu aqui, Francisco Guedes da FG Variedades para você, sua ponte de acesso aos melhores sites e lojas virtuais. Estou trazendo hoje o Shoptime. Vamos dar uma passadinha aqui, ofertas especiais para o dia das mães. Quando nós falamos que trabalhamos com uma grande variedade de sites, não é mentira. Olha aí, promoções de 30%, marcas e outras coisas aqui para... Eletrodoméstico com 20%, conchas e edredões com 15%, cozinha com 35%, tudo para a reforma de casa. É muita coisa. Lembrando a você que eu estou falando dessas promoções agora. Pode você chegar aqui e ter outras promoções ou de repente pode ter acontecido alguma mudança nos valores. Porque são ofertas por tempo determinado. Eu não posso dizer para você que daqui a um mês, dois, três, você vai passar por aqui, ver esse vídeo com os mesmos preços. Não garanto. Bom, então a FG Variedades para você é a grande ponte de acesso aos melhores preços do mercado nacional e internacional. Aqui, Samsung Galaxy A14 5G, moedor de café, mas tem muita coisa, muita coisa mesmo, de verdade. FG Variedades para você trazendo o Shoptime, Shoptime para você, cliente que gosta e aprecia o que nós divulgamos. Lembrando que nós divulgamos muita coisa, muita coisa de verdade. Explore o nosso site Portador.dn. Lá tem muitos vídeos falando de sites que nós divulgamos, tá bom? Explore também a nossa página, uma delas, a nossa página do Instagram. FG, o seu divulgador digital. O nome já diz, né? FG, de Francisco Guedes, o seu divulgador digital. Tá bom? Ó, os melhores cupons de desconto para você e para a sua casa. Ó, seleção para a sua cozinha com frete grátis. Vou passar de novo aqui, ó. Dia das mães. Aí, ó. Maravilha, hein? Maravilha mesmo. Tá bom? Muito obrigado. Qualquer dúvida, nos acione pelo WhatsApp. 21973725215. Francisco Guedes, da FG Variedades para você. Sua ponte de acesso aos melhores sites e lojas virtuais. Também acesse o nosso site, FG Variedades para você.com. Se você quiser compras internacionais, acesse o FG Promoter.com, que a nível mundo, nós divulgamos o mundo para o mundo. Muito obrigado e que Deus nos abençoe grandemente. Você não calcula a alegria que eu tenho em poder trazer preço, qualidade e bom atendimento para todos vocês que assim nos seguem e dão crédito ao que nós falamos.